A gente já estava apurando ali, né, investigando ali uma movimentação de travos de drogas ali na quadra 7 da Ceilândia Sul e a gente identificou que a traficância ali era exercida por um grupo familiar, né, era essa mulher que foi autuada aqui hoje junto com o marido e com o irmão. A gente conseguiu monitorar a movimentação, identificar o local de guarda da droga e hoje a gente conseguiu efetuar a apreensão de grande quantidade de droga e a prisão da mulher. Os dois parceiros dela, irmão e companheiro, conseguiram escapar, mas em breve a gente já coloca a mão ali. Chegando aqui na delegacia, constatou se ela tem alguma passagem pela polícia? Ela tem só antecedentes por uso de drogas, então na verdade tem sentido, tem ódio. Agora vai ficar à disposição da justiça, né? Vai ficar à disposição da justiça, será apresentada amanhã na agência de custódia e aguardar o julgamento ou em liberdade ou presa a depender da decisão.